Bom dia! E a você, minha querida? A paz do Senhor! Muito bom dia! Algumas pessoas, no convívio com familiares, vizinhos ou pessoas conhecidas, ao se encontrarem em alguns lugares, como mercado, banco, metrô, ônibus, trabalho, escola, já ouviram algo como, você é crente? Sério mesmo? Ou, ah, não acredito que você é cristão, fala sério. Você já ouviu algo assim? Como será que está a nossa identidade cristã? Como mostro Cristo em minha vida? A atuação do Espírito Santo em nosso ser pode ser algo maravilhoso. Digo pode, pois dependerá de permitirmos que ele haja, moldando o nosso modo de ser e modo de agir, de forma que tudo em mim engrandeça e glorifique ao nome do Senhor. Algum dia, você já pensou sobre isso, minha amada? Pode ser, em meu modo de falar, que palavras costumo usar? Como é o meu linguajar? Que altura? Que tom? O que os meus vizinhos ouvem? Na porta ou no caminho da escola? Como trato meus filhos e as pessoas ali com quem eu vou encontrando? No trabalho ou nos estudos? Me moldo ao que agrada a turma? As brincadeiras? Os modos? No que todo mundo está usando mesmo? Ou conservo o que é de Cristo? Porque todo mundo está usando ou todo mundo está fazendo? Mas amada, você não é todo mundo. Principalmente, você não é do mundo. Você é do Senhor, minha querida. Sendo assim, permitamos que o Espírito Santo atue em nós, concedendo a graça de por onde vivermos, refletirmos Jesus Cristo, seu amor, sua paz. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Permitindo, sim, que tudo em nós seja feito novo, nos moldando conforme o Senhor Jesus Cristo quer que sejamos. O Espírito Santo, dominando nossas vidas, refletiremos Cristo. com bom senso, nada em excesso, nada em falta, sempre com amor, com alegria, com paz, porque você é do Senhor, e Ele quer você assim. Pois, o que Ele tem para a sua vida é muito especial, é incomparável. E está registrado aqui, em sua palavra, em Mateus, o capítulo 19, o versículo 29, diz assim, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna. Amada irmã, nada é comparável com o que Cristo tem para as nossas vidas. A vida eterna. E, enquanto isso, aqui, cem vezes mais, são as bênçãos que o Senhor tem para você, para você e para todos os seus. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Querida, na tela está o nosso número de WhatsApp, 11 9569 3720. Aguardo suas mensagens, e agradeço muito o carinho que vocês têm demonstrado. Mande suas mensagens, vamos orar juntas, trocar ideias, que as bênçãos do Senhor estejam com todos. Mande suas mensagens, Obrigado.